Riquezas? Fama? Poder? Neles dá tudo o que este mundo pode dar a você. Fiquem à vontade para pegar. Vão para o mar! Meu tesouro é de quem encontrar. E aí, o que me diz? Você vem comigo? Vamos nessa. Por que alguém ia querer virar um pirata? É a melhor coisa que existe. O vento nas costas. O ar salgado do mar. Uma tripulação leal do seu lado. Tá pronta! O que é isso? Nossa, Jolly Rod. A gente é do bando do Chapéu de Palha. A gente tá indo pra Green Line. Um trecho traçoeiro do oceano. Com ilhas maiores, piratas maiores. E aí que a gente vai encontrar One Piece. A gente tem feito inimigos em todos os lugares. A gente tem feito inimigos em todos os lugares. Barabararôo! Ganhou de pedaços! Virou no convê! Luffy, estão atrás de você. Salvei o senhor Furiko. O que eu que salvei o seu? Irá, por favor, desculpá-los. São idiotas. Esse bando, nosso bando, tá pronto pra tudo. Eu faria a gentileza de matar todos vocês juntos. Você, meu capitão, a partir de agora, até o fim. Eu não vou acabar com você porque ninguém mexe com os meus companheiros. O que você tem de tão especial? Eu sou o Monk de Luffy. E eu vou ser o rei dos piratas. Caraca, que pirata-alhada. É terrível. Eu sei, tá? Cadê a minha cara? Eu sei. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho